Oi pessoal, a gente tem que fazer a tag da irmã Tag irmãs Tag irmãs E quem pediu foi a Milena Queiroz E a gente veio fazer o vídeo E vão ser 20 perguntas, é super rápido E eu tava olhando pro espelho Então, vamos começar Quem é a mais velha? Eu Qual a pedido de vocês? Não tem A gente ama a palavra Ela me chama de Cleide e eu chamo ela de Carninha A abreviação do nome dela Qual era a brincadeira preferida de vocês? Boli Pode, não, a gente fazia a coleção da Poli É verdade Até ela destruir tudo Qual é a senhora pra ser preferida com a sua irmã? A gente vai ter que falar mil vezes Porque é o terceiro vídeo que a gente faz Porque a Sandra tava cortando Então eu vou falar de novo É Foi da passarela Quando Quando a gente morava em uma pessoa, né Eu não sei como Ela era modelo Não sei como Mentira, eu era bonitinha, tá gente? Eu concorria à minha beleza Paraíba Paraíba, Mirim? Era, né? Eu não tenho É Jota Aí Teve uma vez que era pra desfilar E eu ia desfilar E eu ia desfilar Era de biquíni Eu era bem pequenininha Eu acho que eu devia ter uns 3 anos 3, 4 anos 3, 4 anos Não, porque Eu acho que era uns 5 Não, uns 5 foi quando a gente veio pra cá Que eu pensei aqui Era uns 3, 4 anos Aí Ela desfilou primeiro Aí quando chegou da minha vez Eu fiquei com medo Porque era muita gente olhando assim E como eu era pequena Eu tinha medo de me perder da minha mãe Né? Você foi bem, mas eu tinha Aí Eu fiquei com medo Eu me ia chorar E eu falei que eu não ia Aí Eu tirei o biquíni Dei pra ela Aí ela desfilou no meu lugar Não sei como o biquíni deu Mas deu É assim Não tem que ser um milagre Eu acho que a minha mãe É mais favorita Com ela assim Foi quando ela me definiu da gorda Que queria roubar a minha merenda Ela estava a mesma escola que eu Acho que Bom quando a gente chegou em Manaus Estava na funda cega Aí também O que irrita a sua irmã? Tudo Ela se irrita com tudo Às vezes do nada assim Eu olho pra cara dela Ela está irritada Eu tenho raiva de olhar pra cara de gente feia Dá raiva Olha ainda faz Ainda faz cara de feia Pior ou Ah não né Que é o cara mesmo Então eu acho que o que irrita nela é É quando a mãe ajuda as coisas dela Ela fica com a mãe Ela me ajuda a minha também né Só que assim Eu mexo Mas eu deixo lá no lugar bonitinho Mentira Ela mexe pra um lugar totalmente diferente Tipo a câmera A câmera é minha Aí ela pega a câmera Em vez de ela guardar na bolsinha lá da câmera Não Ela deixa jogar de cima da câmera Então Qual é a comida que a sua irmã menos gosta? Milho Infelizmente Infelizmente Eu acho que ela mais gosta de comida de verdade é meio difícil Mas ela gosta muito de feijão Ai não Feijão não Do caldo do feijão Não Porque ela não almoça sem caldo feijão Só quando a mãe fizer cuscuz ou miojo Eu gosto né Mas o que eu mais gosto não é isso Eu gosto mais de miojo Mas ela se for da Mônica E hoje não é comida de verdade não A marca minha é Mas ela se for da Mônica Se for de outra marca Eu não gosto mais Se vocês pudessem viajar para qualquer lugar juntas Pra onde iriam De uma pessoa É o único lugar que a gente gosta de ir junto É que quando a gente tá junto lá Digamos pra gente É porque eu quero ir para o canto e eu quero ir para o outro Então a gente nunca quer ir para o mesmo lugar Só Acho que só a França e Paris que a gente tem a mesma vontade de ir Mas eu quero ir para conhecer a vida com isso Eu só quero ir para conhecer a Davi Luiz Sei lá o que que ela vem no Davi Luiz Agora eu te vejo O que sua irmã queria ser quando crescesse? Modelo Apesar do meio desgraçado que ela tinha Ela deve ser modelo e atriz Entendeu? Eu tinha Não tenho mais Ela queria ser Agora vai ser fotógrafo Mas ela já quis ser É Como você descreve sua irmã em uma palavra? Chata É assim né Ela é muito irritante Ela parece que ela faz coisa de propósito pra mim irritar Entendeu? Propósito Propósito Eu perdi Qual é a coisa que você queria ter com A outra pessoa fisicamente O que eu queria ter nela e o que ela queria ter mesmo? Eu queria ter a altura Ela crescendo cresce mais não eu acho É mais difícil Eu acho que é de fazer amizade Eu acho que é de fazer amizade Não é fisicamente Fisicamente Ah tá é fisicamente Deixa eu ver fisicamente A inteligência A inteligência O cérebro Fisicamente Fisicamente Meu Deus do céu Eu acho que Só O queijo Só O queijo O queijo que eu acho ridículo Ela gosta Não Não é que eu goste É porque Ela disse que é menor que o dela Mas olha o dela assim Olha o dela E olha o meu Esse músculo assim Que é dividido aqui e aqui Não Não é isso Ela vai dizer que é o tamanho Não é o queijo É o tamanho O queijo é muito grande Com que frequência você se fala Todos os dias A gente mora de puta Quem é mais alta Ops Você pulou Você tem alguma piada interna Piada assim interna A gente não tem A gente só tem meio que uns códigos Dizinhos assim Que a gente zoa com a cara da pessoa Pessoal nem percebe Que eu não vou mencionar aqui Quais são Assim como é Porque algumas pessoas vão perceber E vão acabar se estraçando Com a gente Que a gente já fez isso com elas Quem é mais alta Agora sim Eu Aí eu tô lá gringando Tô emocionada Eu sei Porque não é todo dia Que eu tô aqui desvando Qual é a coisa que a sua irmã Faz melhor do que você Nada Mentira Eu edito foto melhor que ela Acho que não Não Eu acho que ela faz melhor que eu Pipoca Só E gravar vídeo Porque eu nasci pra gravar Vídeo não Eu acho que ela faz melhor É difícil É sim Eu posso ir mais gostoso 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 Eu não sei fazer chocolate Aliás eu fiz uma vez Mas foi a mãe falando Eu só ia colocando É ela que ia responder Qual a celebridade da sua irmã te lembra Uma freira Eu não sei Aquela freira É que ela fala que aquela mulher morena Eu esqueci o nome dela Toda morena que eu vejo até às vezes Menos a Beyoncé e a Rihanna Fiquem daí Beyoncé Bem longe Ih, tu não falou doido com isso Eu não sei Gente Eu tinha uma menina que eu dizia Toda vez que parecia com ela Mas eu não lembro quem é Se vocês acharem que eu pareço com alguém Vocês deixam de colocar Mas se eu não parecia Eu sou uma Eu disse Eu disse Eu disse que Deus não quis cometer esse erro duas vezes Não teve graça não Qual o tipo de música preferida da sua irmã? Todos Menos funk A gente gosta de tudo Menos funk É, por exemplo Não é que a gente não odeia A gente não culte não A gente não gosta Mas claro que a gente respeita Não gosta Não vai ficar criticando Qual é Mas não Vejo Saltos ou rasteiras? Saltos E rasteiras Eu gosto dos dois Eu acho o salto muito bonito Mas eu acho que pra minha idade não é o ideal Então Eu gosto dos rasteiros Mesmo que ela quer uma mãe não deixa Qual é o filme preferido da sua irmã? A gente não tem o filme preferido A gente tem sagas Eu gosto da saga de Divergente Ela gosta de saga de Jogos Horáce O que você mais gosta é a sua irmã? E agora tu respondeu essa pergunta Vocês estão vendo aí deve lembrar O que eu mais gosto dela é os cílios Porque as vezes eu que maquio é ela né Mentira! As vezes eu não fazia isso Quando eu ia amarrava E agora eu faço a outra coisa aí Porque ela tem os cílios imensos assim Porque pelo vídeo não dá pra perceber tanto Mas é imenso Eu me amar Ai meu Minha córgica Vai Ah sim eu tenho minhas fotos dela né Qual foi que eu respondi? Me lembra Eu me esqueci Isso aí Foi a unha né Que eu falei Não Ah não Isso foi do vídeo que não deu certo Eu não vi que não deu certo Porque a gente já fez três Com esse é treino Três Três Ela quer ter minha inteligência Não Sim Ela gosta da minha inteligência Eu sou mais porque ela tirou um monte de seis Um monte de seis do boletim dela A minha 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 menor foi sete É porque eu tenho a mania de não entregar palestra Entendeu? Então eu sou mais sergente Você gosta de fazer foto Mas para a pergunta mesmo É Eu acho que Eu vou chutar alguma coisa aqui Ele já falou ainda Do queixo Ah não Você faz melhor né Não Ninguém já se perdeu O que você mais gosta da sua irmã É É Eu só Eu gosto de pedir a aula Especialmente Entendeu? Dar pessoas É meio difícil A gente descobrir Porque a gente Hoje a gente está no dia Que a gente está com Pra se matar Então é meio Nesses dias É meio difícil A gente descobrir O que a gente mais gosta Mais gosto Mais gosto Crédito Isso não vai ser Não há de dúvida Eu gosto também Da cara de pó Dela Cara de pó Dela É meio Não vai cortar Talvez A minha resposta Porque eu estou lembrando O nariz dela é muito caro E as coisas não é mais diferentes É eu já falei que era a imaginação A imaginação Ou ela lembrou Ou ela lembrou Imaginação É a imaginação Então foi isso Acabou as 20 perguntas Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que a Milena também tenha gostado Que ela pediu Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Curte Se inscreve no canal Compartilha Comenta As suas sugestões De vídeos Assim como a Milena fez Vocês também podem dar ideias de vídeos E sigam nas redes sociais E o blog É Sigam as minhas redes sociais também Um beijo E até a próxima Agora vai lá de ligar Ai não Não vai lá de ligar Não vai lá de lá Eu fico isso Eu venho cruzar a minha cidade Porque eu estou morrendo Se ele morrer Não é teu né A câmera está rindo A dona da câmera está rindo É assim É agora Vai começar A desprender De usar a minha câmera Tu vai cortar O trato Porque eu vou fazer A minha pequena Não 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 A minha Eu estou Deixando Guarda Minha sapina Não Tinha Manda Eu estou Deixando A mamãe Vai Guarda Ela Não Ela não Tava Assim Ela Tava Jogada Ele Tava Até Fez A Pertura Eita Eita É muito bonito. Você tem que ir ao mesmo. Você tem que ir ao mesmo.